Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando a programação do AmazonSat. Está entrando no ar a sua revista eletrônica diária, o Amazônia, agora. Notou alguma coisa de diferente? É, gente, a partir de hoje tem novidades aqui no Amazônia Agora. A partir dessa segunda-feira, o Amazônia Agora vai ser apresentado aqui do estado de Roraima, Boa Vista, extremo norte do país. Mas, claro, sem perder a essência do programa que você já conhece, sempre levando muita informação, muita notícia de toda a região amazônica. Com matérias especiais, matérias que buscam revelar a nossa região. Isso tudo, gente, começou há exatamente um ano atrás, exatamente em janeiro de 2015. O Amazônia Agora passou por um desafio ser apresentado em vários estados da região amazônica. Para você aí, nosso telespectador, ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de cada estado. Por isso, no decorrer desse um ano, ele passou por Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima e Amapá também, viu? Então, agora ele está de volta aqui para o extremo norte do país e nós vamos fazer o possível para fazer o melhor para você que nos acompanha em qualquer canto aqui da região amazônica. Desde já, eu gostaria de mandar um forte abraço para o pessoal do Acre, né? Que por uma temporada aí apresentou o Amazônia Agora com muita excelência, com muito mérito para Agnes, para o Bleno e para toda a equipe. Parabéns, gente. E vamos aí com tudo agora levando informação para todos os amazônidas. E para começar o nosso programa desta segunda-feira, vamos falar sobre coisa séria. Aqui no estado de Roraima, a seca, a forte estiagem já começou a causar prejuízos para a economia. O Rio Branco possui 548 quilômetros de extensão, percorrendo quase todo o estado de Roraima. Atualmente, o rio passa por dificuldades. Durante o ano de 2015, o índice de chuvas foi muito abaixo do esperado. E o resultado aparece agora. Esse ano, 2015, nós tivemos uma estiagem prolongada, uma estiagem grave. Mas nós iniciamos o mês de janeiro com o Rio Branco acima de 1 metro, o que não vai acontecer para 2016. Hoje, o Rio Branco está marcando na régua que mede o nível do rio, está abaixo de zero já. Então, é um dado histórico. A gente não tem notícia de que, nesse período do ano, e mesmo nos períodos de estiagem mais grave, o Rio Branco tenha estado nesse nível bem tão baixo. As previsões para 2016 não são boas. Durante os três primeiros meses do ano, o índice de chuvas deve continuar abaixo da média. E assim, a população terá que conviver com altas temperaturas. Praticamente, na maioria dos meses, as chuvas que ocorreram foram abaixo do normal e as temperaturas acima do normal. E essa é a previsão também para os próximos três meses. Temperaturas acima do normal e chuvas que deverão ocorrer sim, porém, abaixo do normal. Em todo o estado, os efeitos da estiagem já são visíveis. O Roberto mora na área rural de Boa Vista. A família dele vive da agricultura e, sem água, não sabem o que fazer. O jeito é procurar as autoridades e esperar que as mudanças cheguem logo. A situação é que nós não temos água lá. Então, estamos sofrendo com a seca e estamos esperando uma resposta da prefeitura e do estado para poder ajudar nós lá. Que, infelizmente, não temos água. E a seca está afetando muito a nossa produção. Diariamente, a Defesa Civil tem recebido documentos como esse do Roberto, pedindo que seja enviado ao menos um caminhão-pipa para a região, para que, assim, as famílias voltem a garantir o seu sustento. É preocupante, entendeu? Principalmente, se o Rio Branco, que é o principal rio, está nesse nível, você imagina, então, as demais microbacias. Então, hoje, nós já temos rios que são rios secundários, rios que costumavam ser perenes até hoje, estão apartados, estão secos. Dentro da capital, o fornecimento de água permanece sem alterações. Mas a população teme por um plano de contingência. Vários projetos que vão reduzir esses problemas, que vai realmente resolver, que é um de Pacaraima, que vai ser construída, uma barragem aumentada a Cristo. São Luís, a captação de água vai ser do rio Anauá. E depois vai ser feita uma adutora também para levar água para São João do Bariz, que são os municípios mais críticos que tem no momento. E também o município de Normandia, que já está com o projeto pronto também para captar água do rio Mau. Há mais de seis anos, o José trabalha com a pesca e nunca havia se deparado com uma situação dessas. O jeito é procurar novas alternativas. Os pescadores não estão conseguindo mais atravessar os barcos, estão caindo muito. A maioria estão pescando agora, abandonando os barcos grandes e pescando em canoa. O Sebastião também usa o rio para o seu sustento. Há 20 anos, ele e a família realizam passeios turísticos de barco e caiaque. Com o baixo nível do rio, os cuidados são redobrados. Tem atrapalhado um pouco, porque o rio realmente estava muito baixo e limitava a utilização dos barcos. Os pais só tomarem banho, ou deixar as crianças tomarem banho, se tiverem com colete. Colete salvavidas, que é importante, não só para as crianças, como para qualquer pessoa que vai utilizar o rio. Vai fazer um passeio de barco, vai pescar, é imprescindível, inclusive é exigido. Os coletes salvavidas nas embarcações. Para o José, só existe uma forma dessa situação melhorar. Só se Deus mandar chuva, porque se não mandar, vai piorar cada vez mais. É isso mesmo, viu gente? A seca realmente está causando muita preocupação aqui no estado de Roraima. Inclusive, alguns municípios, os poços artesianos já estão completamente secos, prejudicando na agricultura. Uma situação realmente que é para a gente prestar um pouquinho mais de atenção. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, mas vamos continuar falando sobre assunto muito importante. Agora nós vamos até Macapá, porque lá as pessoas continuam jogando lixo em lugares inadequados. E com isso, as lixeiras viciadas, que as lixeiras que ficam em qualquer parte, em qualquer lugar da cidade, começam a tomar força. Em um levantamento feito pela prefeitura de Macapá, no ano passado, foram identificados mais de 50 pontos de lixeiras viciadas na capital. Esses locais viram alvo para a proliferação de bichos e insetos. Entre tudo o que é jogado estão carcaças de animais, restos de eletrodomésticos, móveis e lixo doméstico. Os canais que cortam a cidade também recebem muito lixo. Tanto no entorno quanto dentro. A prefeitura de Macapá fiscaliza e faz constantes limpezas, mas a população volta a jogar lixo no local. Nesta época do ano, a preocupação é também com a proliferação do mosquito Aedes aegypti nesses locais. Principalmente com o início do período chuvoso. Que situação crítica, gente. A nossa Amazônia é um lugar tão bonito. Vamos preservar, né? Se cada um fazer um pouquinho, vai ficar sempre limpo. O meio ambiente agradece. Então, vamos pegar o nosso lixo e jogar na lixeira no lugar certo para ir para o lugar adequado. Agora, uma das consequências também do lixo, lixo caseiro, do lixo doméstico, é a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito aí que está famoso em todo o Brasil por transmitir a zika, o chikungunya e a dengue. Mas a nossa equipe alerta, viu? O ideal é prevenir. Um simples copo com água ou até mesmo uma caixa d'água destampada já é o suficiente para a proliferação do Aedes aegypti. Mosquito transmissor de dengue, febre chikungunya e zika vírus. 65 locais foram denunciados pela população com os possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. E nesta quinta-feira, os agentes de edemias da Secretaria Municipal de Saúde iniciaram uma operação de vistorias em residências por toda a cidade. Verificar todos os depósitos com águas que porventura existam e fazer essa prevenção de 8 a 8 dias, fazer a troca dos recipientes não cobertos. Na casa do senhor Alberino foram encontrados criadouros do Aedes aegypti. E de acordo com o coordenador dos agentes de edemias da CENSA, Gilson Melo, é mais provável acontecer a proliferação do mosquito nas áreas externas das casas. Geralmente, depósitos como caixa d'água, tambores com água, baldes, plástico, pequenos volumes. A denúncia é simples de ser feita. Basta ligar para o Disque Saúde e a ligação é gratuita. Estão exigindo a nossa presença na residência, aqueles que têm dúvida, e outros que fazem a denúncia de locais que também, porventura, possam causar dano na sociedade. As recomendações já foram dadas e, de acordo com o senhor Alberino, os cuidados serão tomados daqui para frente. Virar a garrafa, manter a estopa fechada e não deixar a água poluada. Tanto o visor do lado como nós aqui, cuidar também. A consciência é fundamental, porque é só dessa forma que a gente vai evitar a proliferação dos mosquitos. Vamos se prevenir, vamos cuidar dos nossos quintais, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir se livrar só mosquito. Vamos dizer assim, vamos cuidar para realmente não pegar dengue, não pegar nenhuma dessas doenças. Eu já peguei dengue duas vezes e, olha, eu posso dizer para vocês, não é fácil, viu? Realmente é uma dor que incomoda. Agora nós vamos até Rondônia, porque lá um dos principais espaços para a prática de esporte está com as obras de reforma há um ano parada. Por isso, agora, está passando por uma perícia. A equipe de 20 profissionais é formada por engenheiros e topógrafos do DR, que estão fazendo o levantamento da quantidade e qualidade dos materiais utilizados na reforma. Os engenheiros analisam se a obra apresenta algum dano e se foi executada de acordo com o projeto licitado. O DR informou que a perícia é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado. O prazo para terminar este trabalho é de 45 dias. Em dezembro do ano passado, o Tribunal de Contas do Estado decidiu de forma unânime pelo cancelamento do contrato das obras do espaço alternativo. Com a anulação, o DR terá o prazo de 90 dias para retomar as obras. Quem utiliza o espaço alternativo pede o retorno das obras. Fica parado, fica um negócio feio para a cidade. É um ponto de cultura para cá, para a cidade, para as pessoas estarem vindo e conhecendo também. Tudo que está parado acumula energia, traz um atraso para o local, para a população, para a cidade. Já está um bom tempo parado, já estava mais do que na hora. Como sempre, em péssimo estado, tudo parou pela metade, falta de organização. E é isso aí, a má distribuição da nossa verba pública, infelizmente. O DR informou ainda que a conclusão da obra será realizada pelo próprio estado. No dia 2 de dezembro de 2014, as obras do espaço alternativo foram paralisadas depois da Operação LUDOS, deflagrada pelo Ministério Público do Estado, que apontou supostas irregularidades no edital de contratação e execução dos serviços. O projeto do espaço alternativo foi orçado em quase 23 milhões de reais. Em Roraima, indígenas da etnia Makuxi e mais oito etnias diferentes estão realizando manifestação para pedir melhorias na saúde. Esse é o 11º dia que os indígenas estão em frente à sede do Distrito Sanitário Especial Indígena, responsável pela região leste de Roraima. Cartazes estão espalhados pelo local, indicando a reivindicação. A nossa reivindicação é sobre a revogação da portaria 2224, que indica o coordenador do Distrito Leste, que é o José Ilson Câmara Silva. Então, nós não estamos aceitando a indicação por ser política. Estão reunidos representantes de sete etnias. Nós estamos aqui, hoje nós estamos em 318 pessoas, mas aqui nós temos tuxauas, coordenadores de polo base, coordenadores de tuxauas, coordenadores de saúde. Nós estamos pouco, mas nós representamos muito. 46 mil indígenas hoje nós representamos. Nós temos 311 comunidades. Tem mais algumas, mas que ainda não estão reconhecidas pela FUNAI. Segundo os líderes da manifestação, representantes foram até Brasília expor a situação e foram recebidos pelo Ministro da Saúde. Mesmo assim, eles afirmam que irão permanecer no local de forma pacífica até as reivindicações serem atendidas. Nós só vamos sair se a gente tiver uma resposta positiva com a revogação dessa portaria e se ele for empossado também com a exoneração dele. A gente já está caminhando e a gente não quer que ninguém venha nos dizer o que nós temos que fazer. Nós já somos capazes, temos pessoas capacitadas para fazer isso. Quem nós iríamos trocar, nós vamos trocar, porque nós queremos um indígena aqui, nós queremos um indígena acolácia. Só que nós temos que o colocar, nós temos que pesquisar, nós temos... E não é só nós chegar aqui e dizer, ó, nós queremos você para a nossa coordenadora. Não, a gente não pode fazer isso, tem que levar para a base, discutir com todos os 46 mil indígenas, né? Aí eles vão dizer, nós queremos ele, não ela. É, que situação complicada, né? Mas agora vamos falar de coisa boa. Você sabia que o homem mais velho do mundo pode estar na Amazônia? É isso mesmo, viu? Ele mora no Acre e tem, olha só, gente, 131 anos. Ele é cearense, mas se mudou para o Acre na época da seringueira, da seringa. Na época mesmo da borracha, que as pessoas estavam à procura da borracha e hoje ele tem 131 anos. Quer saber mais sobre essa notícia? É só acessar o portalamazônia.com. Essa e muitas outras notícias sobre a Amazônia você encontrará. Agora nós vamos a um breve intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre petróleo. É isso mesmo, um geólogo encontrou indícios de petróleo em Roraima. Então eu te espero, é rapidinho.